Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson de MyNard, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também vou convidar você, né, se você quiser fazer uma continha lá, The Live, é um local que eu faço live todos os dias de segunda a sexta, das 18h até as 23h, beleza? Então se você quiser fazer uma continha lá, trocar ideia, jogar com a gente lá, fazer uma amizade, The Live e também dá pra você juntar criptomoedas lá. Como assim, Dan? É, faz uma continha da The Live, você vai sacar como funciona, beleza? Seguinte gente, vamos falar um pouquinho sobre como deixar nossos seguidores, né, nossos mascotes bonito. Temos um Cubrow, tá? Com efêmera? É, ó, que vem, eu vou vir aqui, ó, nosso cachorrito, isso tá aqui. Bom, vamos mostrar pra vocês aqui, ó, quais são os efêmeras que a gente pode colocar. Eu tenho aqui nossos seguidores, eu posso colocar também no Cubrow, posso colocar nesses pedacites, né, que vem lá em, ó, tá vendo, ó, que vem ali também, lá em... Deimos, tá vendo, ó, você vem em aparência aqui, ó, você vem em anexo e tem aqui, ó, efêmera, tá vendo, ó, tem algumas efêmeras, eu não tenho todas, tá? São as efêmeras que tem esse nome, vingança, tá vendo, ó, vingança, congelante, vingança, eletrizante. São as efêmeras que você pode colocar no seu cavático, bro, quer ver aqui, ó, deixa eu trocar aqui, ó, deixa eu colocar a minha chuchuquinha aqui, ó. Não, chuchuquinha não, aqui é o capucho, peraí, 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 eu já apertei o botão, pô, vai, volta ali, peraí. Nossos seguidores, qual que você pode, ó, você pode pôr aqui os pedacites e vamos colocar aqui, ó, nossa, chuchuquinha, beleza, ó, chuchuquinha bonita, tá vendo aqui, ó, que bonitinha? Aparência, clica em aparência, tá vendo aqui em anexo e você pode colocar aqui, ó, efêmera, tá? Ó, vamos, pode pôr isso aqui, ó, legalzinho isso aqui, né? Tem isso aqui também, gelo, ó, isso aqui eu achei bonitinho, essa aqui, ó, essa aqui, ó, olha, chuchuquinha tá muito louca, rapaz, tá bom? Quais são as efêmeras? Só as efêmeras que você vem fazer com seus cuvas, deixa eu mostrar aqui rapidinho, aqui, ó, tá? Dizem que tem 10 por 20% de chance de vir, né? Vamos ver aqui o universo, tá? Você tem as efêmeras, gente, que vem com a irmã de pavos, beleza, e você tem as efêmeras que vem com seus cuvalite, show de bola? Deixa eu ver se eu tenho aqui um último negociado, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, isso, tá vendo, ó? Isso aqui eu fiz um sorteio, tá vendo, ó, essa aqui que eu fiz, eu peguei o cuvalite, veio com essa efêmera, tá vendo? Essa efêmera, eletrizante aqui, que eu fiz com o Volt, e quando a pessoa recebe o cuvalite, ela pode usar essa efêmera, né, do caso do Volt aqui que eu fiz com ele, ou você pode também negociar, beleza? Então, no caso aqui, eu, quando você, antigamente, você tinha que eliminar ou converter, né, pra poder, se você eliminar, você tinha a efêmera, convertido, não, convertido, você tinha a efêmera e eliminado ou não. Agora, se você pode eliminar e converter, você vai receber a efêmera do mesmo jeito, beleza? Vamos lá mostrar quais são os tipos de efêmeras que tem aqui no jogo. Deixa eu mostrar aqui no outro monitor, depois eu já mostro pra vocês aqui aonde. Bom, primeira coisa, você tem que saber, tem que pegar o cuvalite, tá, com a efêmera, então não é nada muito fácil. Diz a lenda que é 20%, tá, então vamos esperar que seja realmente 20%, vamos lá. No monitor 2 aqui, eu vou mostrar pra vocês, assim, quais são as efêmeras que tem, tá vendo, ó? Se você for pegar de impacto, tá vendo, ó, eu fiz a minha com, eu fiz a minha com o, o Kong, foi com o Kong, com o Kong. De calor, tá vendo, ó, peguei com a Ember, de frio, já peguei, né, mas aqui eu falto pegar toxina, magnetismo, radiação, falto pegar ainda, tá? Então, se você quiser pegar as efêmeras, você tem que fazer lá, matar o seu, seu verminho. Até eu faço aqui no finalzinho, pra vocês verem como que é, bem fácil, tá? E aqui tem a nossa, 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 tabelinha, beleza? E quais são as efêmeras que vêm? É só essa aqui, ó, de impacto vai vir essa efêmera, que é legal, tá vendo aqui, ó? Aquela que você virou, que tá no comecinho. A de calor, vai vir com essa efêmera, legal, achei interessante. A de frio, tá vendo aqui, assim, ó, né, então essa aqui é de frio. É esse que fica um volt, tá vendo, ó, eletricidade, né, essa daqui, toxina, beleza? E depois, magnetismo também, que é legal. Tá vendo, tem umas polinhas viajando por ela aqui. E tem radiação, ó, fica tipo um, uma nuvem radioativa nele, beleza? Eu vou deixar os dois links aqui pra vocês, gente, tá? Pra vocês estarem acompanhando aqui, pra vocês verem como que funciona isso aqui. Show de bola? Voltando aqui pra nossa, 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 nosso cachorrinho. Então, o que você vai fazer? Pegou a efêmera, tá? Infelizmente, essas efêmeras que eu tô usando aqui, essa aqui que eu tô usando, ela não serve, tá? Deixa eu vir aqui em anexo. Tá, então essas aqui são as efêmeras, que eu tenho bastante efêmeras, tá vendo? A gente podia usar todas essas efêmeras, né, meus, nos seguidores, mas... Ia ficar estranho, né? Cachorrinho com bolinha, com essas coisas, tá? Então, eu já fiz um vídeo sobre elas aqui, mas você vai ter que pegar todas essas aqui, ó. Vingança, 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 tá bom? Só as vinganças que servem nos nossos cachorrinhos. Deixa eu pôr aqui a elétrica. Fica um pouco bonitinho, né? Ó, essa aqui, nosso cachorrinho, tá? Então, quer ver? Vou fazer rapidinho aqui pra vocês verem como vai funcionar. Deixa eu ver se tem um... Você não pode ter nenhum cubo habilitado, gente. Ó, seguinte, vamos lá. Vou mostrar aqui o qual que eu não tenho, né? Igual que eu esqueci de fazer isso aqui. Vamos lá em aparência. Anexo. Efêmera. Eu tenho... Deixa eu olhar na minha tabelinha ali, ó. Qual eu não tenho, tá? Vamos lá. Pra vocês verem como funciona aqui. Vamos lá. Eu não tenho a... Tem o quê? Radiação. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu não tenho essa de radiação. A radiação, tá vendo aqui, ó. Na que eu vou tentar pegar. Radiação eu faço com o quê? Eu faço com o Ash, o Loki. Pode ser com o Loki, tá vendo? O Nix ou o Octavia, tá vendo? Vamos pegar uma Octavia, tá? Pra vocês entenderem só esse pedacinho. Porque nem todo mundo sabe fazer, né? Então... O que você tem que fazer, gente? Você vai ter que vir aqui, ó. Tá? Trocar o seu personagem. Tá? E você vai pegar aqui uma Octavia. Vamos pegar uma Octavia. Vou até pegar uma aqui, ó. Vamos lá. Tá? Não importa a arma, tá? Isso que o personagem está usando, tá? Deixa eu pegar, trocar a Celta aqui. Vou até habilitar um. Eu não sei se eu vou me arrepender disso, mas tudo bem. Vamos lá, vai. Tá? Tá aqui, né? Tô com o Octavia, certo? O que você vai fazer? Vamos trocar aqui. Será que eu vou ter sorte de quem faz conteúdo? Tu vai fazer o sentido do aço, tá? Tu vai vir aqui em Saturno. Cassini. É mais rapidinho. É uma emissão rapidinha. Vamos fazer aqui só pra vocês verem como funciona. Tem a chance, né? 20% de chance. Será que eu teria a chance? 20%, né? Vamos ver, né? Geralmente eu faço 10. É de 9 a 10 em média. É. 9, 10. Eu pego uma efêmera. Tá nessa média aqui, tá? Toda a emissãozinha aqui, tá? Lembrando que você tem que fazer alguma jornada pra liberar isso aqui, tá, gente? Não é que você vai poder fazer sempre isso aqui. Isso aqui é só pra você ter uma ideia aqui, tá? Vamos lá. É só uma condição de captura mesmo? Só pra ilustrar aqui o vídeo, né? Mata o bichinho. Aí, tu, o que você faz? Na hora da extração, fique esperto. Vai aparecer um outro verme pra você matar, tá? Ó, acho que ficou invisível, tô correndo, tá, né? Tá indo pra extração, tá? Vamos ver se... Completar o vídeo, né? Pra gente deixar aqui. Vamos ver que vai dar, né? E como eu não edito o vídeo, né? É o verbo, meu amigo. Cadê? Um pouquinho aparece o nosso vermezinho aí. Olha lá, apareceu o verbozinho, tá vendo? Eita, 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 cara. Cai no buraco. Não, aí, aí. Ó, mas não cai. Cai, não cai, né? Vamos lá. Todos vão matar ele, tá? Na primeira vez. Então, o que eu espero com as armas que vai vir, tá? Mata ele aqui, ó. Fome que temos aqui, ó. Temos uma circunva. Vamos pegar isso aqui, vai? É, ele acabou bem. Ele é ruim. Vamos lá, tá? Ah, tem o verbozinho. Você pode escolher a arma, tá, gente? Só pra você ter uma ideia aí. Tu pode escolher a arma, tá? Vamos lá pra mostrar. Vamos lá. Faz tração. Pronto. Bom, o que acontece nessa hora? Nessa hora, quando você voltar pra sua nave, você vai ter que capturar, né? Você pegou o contrato pra capturar o seu Kuvalite, né? Aí tem a chance de vir a efêmera, tá? É 20%. Pelo que falam, é 20%, né? Só que eu falo que eu fiz... Geralmente faço 8, 9, muitas a 10 missões pra conseguir vir a efêmera. E você vê. Tem que ser com o personagem que você queira, específico, poder vir a efêmera, tá? Chegou aqui, ó. Como você sabe que vai vir com a efêmera? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se tem os efêmeras. Não tá com cara, não, né? Vamos ver. É, me filha, dança aí que tem que ter sorte. Pode ser apertar a ESC aqui, ó. E clica aqui, ó. No simbolozinho, tá? Veio com a efêmera? Hum, aparentemente não. Não, não veio. Não veio. Tá? Não veio com a efêmera. O que acontece? A efêmera teria um desenho, uma animação da efêmera nele. Não veio, tá? Então a gente deu azar. E vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer meu Kuvalite, entendeu? Depois usar essa arma ou não. Converter ou não. E depois fazendo outro, fazendo outro, fazendo outro. Quem que se interessar tem como comprar também por platina, tá gente? Já tem gente que vende o seu Kuvalite aí. Você pode já pegar com platina. Vai variar qual arma que tem. Vai de 100 platina, 200, 300, 400, 500, 600 platina, tá? Então também uma maneira de você conseguir também as platininhas é você vender o seu... Você tem que converter ele, tá? Achou um Kuvalite com um efêmera? No finalzinho você converte em vez de você eliminar. Converteu, aí você pode negociar. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar um link no finalzinho aqui pra como você vai fazer pra vender os Kuvalite, tá? Então essa é uma maneira de você estar também conseguindo as platininhas. Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. E mais uma vez, quem quiser assistir nossas livezinhas aí na nossa The Live, é só assistir. Clica no linkzinho aí, tá? E não esqueça. Dá pra conseguir umas platininhas aqui. Valeu? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.